Olha só, falando de mudança aí, a verdade... Tá fazendo o Bolsonaro. A verdade, você que trouxe a todo o garoto aí que tava em paz, mas prezado Marcelo Taz, satisfação tá aqui contigo, tá certo? Queria te saber, de uma vez por todas, qual é a tua sensação de me ver agora gostosão na parada, com as rédeas do poder em Brasília, aquele mesmo cara que tu fez aquela cafajestagem no passado, lá no CQC, como é que você consegue lidar com a visão de eu sendo o bambambã na capital federal, lembrando com o que você aprontou comigo lá atrás? Como é que é essa sensação pra tu aí? Aprontou comigo lá atrás? Aquela história da pretagia, tu não vai se fazer aqui, tu sabe, tu sabe do que eu tô falando. Você perdeu o processo, Bolsonaro. Tu sabe do que eu tô falando, pô. Você perdeu o processo. Não importa. Ele perdeu o processo, não perdeu? Bolsonaro, não importa. Ele perdeu, né? Ele perdeu um processo que, na verdade, é uma coisa muito mais séria, porque na campanha ele me processou por uma entrevista que eu dei pro Rica Perrone, que é, você conhece bem, o Rica faz aquelas entrevistas ali também de falar na cara e tudo mais, e na entrevista eu apenas dei a minha opinião. E o Bolsonaro me processou na época com o intuito de me calar, de me intimidar. Isso não é bonito. Isso não é bonito, não. Quando um político processa alguém apenas pela opinião, e foi por isso que eu ganhei o processo, ele me deve dois mil reais. Não vou pagar. Você pode esquecer. O oficial de justiça ainda não passou lá, tá na hora de passar. Vai te pagar em cloroquine. Não, eu quero em dinheiro, porque eu já falei que o dinheiro vai, inclusive, para o Covid. Mas, enfim, essa derrota do Bolsonaro mostra o que um político não deve fazer, né? O que um político não deve fazer, que é tentar calar opiniões, sabe? Isso não tem graça. Isso não tem graça. Obrigado.